1, 2, 3, 4 5 mulheres na cama pedindo me ama pra mim ser mato 1, 2, 3, 4 A loira morena, a ruiva amiga da mãe, a vizinha do gato Gruda na minha vida igual carrapato, eu tenho os tabu que pode ser quebrado Bebe de jeito, sou descarado, sou bicho largado Se ela gruda eu encaixo, se ela foge eu laço Essa é a lei dos brutos, o hino dos machos 1, 2, 3, 4 5 mulheres na cama pedindo me ama pra mim ser mato 1, 2, 3, 4 A loira morena, a ruiva amiga da mãe, a vizinha do gato Gruda na minha vida igual carrapato, eu tenho os tabu que pode ser quebrado Bebe de jeito, sou descarado, sou bicho largado Se ela gruda eu encaixo, se ela foge eu laço Essa é a lei dos brutos, o hino dos machos Chega mais de um negro e sou limões 1, 2, 3, 4 5 mulheres na cama pedindo me ama pra mim ser mato 1, 2, 3, 4 A loira morena, a ruiva amiga da mãe, a vizinha do gato Gruda na minha vida igual carrapato, eu tenho os tabu que pode ser quebrado Eu pego de jeito, sou descarado, sou bicho largado Se ela gruda eu encaixo, se ela foge eu laço Essa é a lei dos brutos, o hino dos machos 1, 2, 3, 4 5 mulheres na cama pedindo me ama pra mim ser mato Dá palma na mão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Rio Neve Saneimou Coisa boa